Música Fala galera, beleza? Eu sou o Marquinhos, estou de volta aqui com mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal E bem meu amigo, se você é novo nesse canal, já se inscreva aí abaixo, deixa aquele like monstro pra me ajudar aí, beleza? Então, tamo junto e bora aqui pro vídeo Mano, na live que teve aí recentemente, né, no último domingo, vocês viram aí que o canal bateu mil inscritos Quem tá vendo o vídeo aí agora, quem me acompanhou tudinho lá, o vivaço no dia E comparecer no canal, me ajudou dando like na divulgação e ficou lá trocando aquela ideia Eu agradeço de coração, beleza? Então bora aqui mano, porque agora o papo é sério O Delo aqui achou mano, o Valente 7 aqui do Brasil Super BR Um dos clãs aí que eu falei que ia ser promessa aí pra ser uma disputa bem acirrada aí no Top BR Até o fim da temporada mano, aqui eles estão em primeiro Estamos em segundo ali né, mas vamos aqui ó Essa é a vilinha do Valente Ele tá até atacando de dragões elétricos aqui Tá com 5.104 troféus meu parceiro Então o Delo veio aqui mano E... mano Rasgou a base de um lado e do outro mano Foi assim ó Muita loucura Mas vamos aqui, vamos mostrar o ataque que é o mais interessante né Bora aqui, bora aqui, vamos entrar aqui mano Vamos ver aqui, o que ele arrumou aqui Vem, tá atacando um terrestre né, de lançadores e bruxas Tá até upando uma inferna ali embaixo Né, tem uma ativa no modo 5 Então ele começou ali em cima com o seu Queen Walk Soltou um balãozinho, um teste ali Pra não subirse nenhuma trap né Pra evitar que matassem as curadoras Mas foi de boinha ali A rainha acabou rodando aqui pra baixo E vai ser por aqui mesmo que ele vai iniciar a entrada dele mano Já soltou o carrinho ali Soltou uns balões e umas bruxinhas ali Pra limpar né Fazer aquele direcionamento pra todas as tropas Indo pra meiuca da vida ali E tá indo ali mano A águia já começou a bater ali Soltou um pulo ali perto do CV E saiu o balãozinho do castelo meu parceiro Os balãozinho ali vão atrapalhar um pouco né Vão chatear um pouquinho Mas vamos lá As tropas tão batendo o CV ali ó A gigantesa já tá batendo Mas já caiu o CV mano Já caiu o CV ali As tropas nem tomaram muito dano né Mas Tá aí mano PT tá fluindo E Top top mano Cê é louco Bagulho doido mano Baby Dragonzinho lá em cima pra limpeza E aqui mano Agora é sucesso meu parceiro Já levou a meiuca da vila É partir pro abraço Pena que tava valendo 7 né Se fosse um PT de 30 no BR Igual aquele do Rizin Sendo PT exato pelo aquele Seria bem da hora mano Então Esse foi o vídeo de hoje mano Espero que você tenha gostado Então não se esquece Deixe o like Se você é novo no canal Se inscreva Compartilhe mano Esse vídeo com seus amigos Beleza Vamos fortalecer o canal Rumo a 2 mil inscritos mano Mas primeiro vamos pra 1 e meio né Que aí Chega mais show de bola Então é isso aí Até a próxima Aquele abraço E fique com Deus mano E Falou e fui E Tchau 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 Tchau